Nossa Senhora Auxiliadora, 24 de maio Nossa Senhora Auxiliadora é uma das formas de devoção da Virgem Maria entre os católicos romanos. Nossa Senhora Auxiliadora, cuja devoção remonta à vitória da Armada Cristã na Batalha de Lepanto em 1571, comandada por Dom João da Áustria, que, invocando o auxílio da Virgem, afastou o perigo malmetano da Europa. Em agradecimento, o Papa Pio V incluiu na ladainha de Nossa Senhora o epíteto de Auxiliadora dos Cristãos. A festa de Nossa Senhora Auxiliadora foi promulgada por Pio VII, no ano de 1816. Tão logo foi libertado do cativeiro, a ele imposto por Napoleão Bonaparte. O nome é bastante popular entre os católicos, sendo bastante usual como antroponímico. Nossa Senhora Auxiliadora é padroeira dos salesianos e de países como Austrália, China, Polônia e Argentina. Oração Santíssima e Imaculada Virgem Maria Nossa carinhosa Mãe e poderoso auxílio dos cristãos Nós nos consagramos inteiramente ao vosso doce amor e ao vosso santo serviço Consagramos-vos o entendimento com os seus pensamentos O coração com os seus afetos O corpo com os seus sentidos e com todas as suas forças E prometemos querer sempre trabalhar para dar a Deus uma grande alegria A realização e felicidade de todas as pessoas Acolhei-nos todos sobre o vosso manto Ó Maria Auxiliadora Ajudai-nos a recorrer a vós nas tentações Prontamente e com confiança Fazei que vossa lembrança tão boa, tão cara, tão amável E a recordação do amor que tendes para com vossos devotos Nos conforte e nos faça vencedores Por meio do amor evangélico dos inimigos do reino Afim de podermos, já nesta terra, viver o céu Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém